a tropa vamos lá mais um vídeo aqui para nós e hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui dois freemint dois NFTs para você tá aclamando certo deixa o like inscreva-se no canal que é muito importante galera uma coisa bastante importante tá aqui ó vídeo do sorteio certo é lembrando que o sorteio vai ser domingo então quem quiser participar entra nesse vídeo aqui ó nesse daqui beleza e coloca deixa o like deixa o like coloca sua carteira da etéreo e pronto beleza então vamos lá é assim bora você permite mas antes de realizar o freemint nós temos aqui ó para você comprar criptomoedas indica você comprar na loop e você recebe direto na sua carteira certo metrames que trouxe o álice qual carteira que você conectar aqui aí você pode comprar qualquer moeda qualquer moeda game momento da meta verso de fai certo e tudo através do pics lembrando que a primeira compra se não paga a taxa é gratuitamente beleza ia você vai comprar na hora mais ou menos tem questão de um minuto um minuto e meio você já faz essa compra aqui beleza é esse aqui a primeira chover esse aqui certo nossa primeira coleção a gente vai tá tomando e tá aqui bem legalzinha bem interessante certo aqui tá achando que zero matic né mas vamos ver se é zero mesmo uma tiga aqui beleza lembrando galera a gente gente esses nfts a gente vai ver o que na opencia beleza deixa eu tá conectando minha carteira e já vou tá o que pagando a taxinha de gás isso mesmo lembrando que tem que ter pólico para pagar a taxa de gás beleza ó exatamente aqui tá aqui ó 0,03 pronto é de boa taxa de gás aqui muito tranquila beleza bota aqui no máximo vamos editar taxa aperta aqui salvar ótimo para ver pronto vem aqui embaixo certo bora descer e aqui nós temos aqui confirmar beleza pronto confirmou ótimo e agora só esperar aqui chegar na nossa é opencia nossa carteira beleza próximo clean é esse daqui galera ó esse aqui tá falando que é zero taxa né pronto já é o desculpa zero matic mas vamos tá clamando já tá terminando já viu já tá terminando a coleção é isso daqui ó bem legal bem interessante mesmo beleza só conectar minha carteira aqui que acho que no conector e a volta pronto já apareceu aqui galera aperta aqui editar taxa vamos editar taxa certo eu quero botar a taxa mais alta para chegar bem mais rápido na minha minha carteira pronto vem aqui salvar tá pronto aqui ó 15 segundos 15 segundos provavelmente beleza aperta aqui agora já pagaram 0,03 certo lembrando aqui que a sua taxa de transação a gente não tá comprando a nft está pegando sua taxa que é de transação de transação do site para nossa carteira beleza sempre tem que pagar essa taxa assim bem legal a gente não tá comprando viu galera é vamos ver agora na opencia para ver se já está lá ó galera prontinho certo tá aqui ó é o do leão já chegou beleza esse daqui galera deixa eu dar uma ela aqui para vocês dão para vocês verem ó é tá dando um erro aqui mas eu acho que depois com certo mas tá dando isso aqui dando um errozinho beleza a coleção é isso aqui nós temos nessa coleção mil e pouco na 2002.7 cá certo 586 pessoas que tem esses nfts beleza valor mínimo aqui para compra de 0,002 pronto de boa certo de boa de boa de boa dois minutos atrás beleza é aqui o leão leãozinho aqui tal beleza bora ver coleção aqui ó é não tem volume de mercado não teve muita coisa não teve compra ainda tem quatro quatro mil ponto quatro caso e tem setecentos e noventa e um uma pessoas que tem esses nfts beleza pronto é deixa eu ver o que mais deixa eu ver aqui a galera tá vendendo tá vendendo sim beleza galera é isso aí por enquanto certo ainda vai mostrar ainda certo esse leão vai aparecer depois mas por enquanto não vai aparecer beleza depois aparece aí não se preocupe é então por hoje é só se você gostou do vídeo deixa o like se inscreva no canal mais uma coleção aqui para gente tá mentando é se você também aqui quiser mais nfts deixa o like beleza mais tarde eu tava mostrando para vocês aqui mais algumas coleções mais alguns freemintes ou mais alguns projetos para vocês beleza tamo junto tá ligado que é só o começo e valeu e aí e aí